O TCM de Goiás recebeu durante dois dias a Comissão de Garantia da Qualidade do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas MMDTC da Atricom. A equipe liderada pelo conselheiro do TCE do Rio Grande do Norte, Gilberto Jales, foi recebida pelo presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, e pelas comissões internas do tribunal. A visita teve por objetivo analisar a autoavaliação realizada pelo tribunal para assegurar que o processo foi executado em conformidade com os critérios estabelecidos pelo MMDTC. Participaram do TCM de Goiás os integrantes da Comissão de Avaliação com Base no MMDTC, os auditores Priscila Borges, coordenadora, Ibamar Tavares Jr. e Roberto de Carvalho Coutinho. Rubens Custódio Pereira Neto, coordenador, e Keila Cristina Magalhães Sabugo, integram a Comissão de Controle de Qualidade da Avaliação. A Comissão de Garantia de Qualidade do MMDTC é composta pelo conselheiro Gilberto Jales, Francisco Júnior do TCE de Rondônia e pelos auditores Luiz Genédio, TC do Distrito Federal, Milene Barbosa, TCE da Bahia e Juscelino Vieira TCE de Rondônia. O MMDTC faz parte do Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas e tem como objetivo verificar o desempenho dos Tribunais de Contas e identificar seus pontos fortes e fracos em comparação com as boas práticas internacionais e as diretrizes estabelecidas pela Tricom. O presidente Joaquim de Castro recebeu a declaração de qualidade das mãos do conselheiro Gilberto Jales. Melhorar no sentido estrutural, funcional, mas principalmente melhorar no sentido da entrega à sociedade, a qual cada tribunal deve e responde, da melhoria da efetividade do seu trabalho, da sua existência e da sua atuação. Então, esse processo vem desde 2013, 2015, 2017, 2019 e agora em 2022 e a gente percebe que individualmente e no conjunto, todos os tribunais de contas do Brasil vêm um processo de evolução e esse programa tem sido, assim, um alavancador desse processo de melhoria dos tribunais de contas. Isso é importante na medida em que nós temos que ter o nosso retrato, aquilo que nós estamos produzindo, fazendo aqui no nosso dia a dia. Se isso está realmente atendendo aquilo que a Tricom estabeleceu de diretriz para os tribunais de contas. Então, eu reputo de uma relevância enorme esse trabalho que a Tricom vem sendo feito ao longo dos anos, justamente nesse sentido, fazer com que os tribunais de contas possam cada vez mais se aperfeiçoar, melhorar. E para fazer essa melhoria e esse aperfeiçoamento, é natural que precisamos no nosso dia a dia nos avaliar, ver aquilo que está sendo feito no dia a dia, se está atingindo a sociedade, se as medas estão sendo cumpridas. Então, eu acredito que valeu a pena e vale a pena o MMD nesse sentido, fazendo com que os tribunais possam se consolidar cada vez mais e ser cada vez mais relevante a toda a sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.